o canal futebol alagoano para sempre, 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 a sua conexão com o passado. Muito bem, chegando com o quadro mordendo o microfone aqui no nosso canal, toda segunda-feira vamos trazer esses momentos curiosos do Rádio Esporteio de Alagoas, pequenas gafes, grandes erros e momentos engraçados que foram ao ar. O CRB enfrentou o Náutico, né? Nesta semana que passou, o Náutico, gente, ele venceu o CRB em 2020 e 2021 pela Copa do Nordeste, mas preste atenção na informação que foi ao ar esta semana no Rádio Alagoano. O jogo de hoje é um jogo importante para o CRB, com dificuldades de valores que não podem jogar, mas se precisa vencer. Aliás, há uma estatística, o CRB, há 15 anos, um perde para o Náutico em jogos oficiais. Muito bem, você ouviu a informação. Há mais de 15 anos, ou há 15 anos, o CRB não perdia um jogo oficial para o Náutico, informação errada. Em 2020 e 2021, o Náutico venceu o CRB pela Copa do Nordeste. Gente, vez por outra, um jogador dando entrevista, ele diz um palavrão. Se for ao vivo, tudo bem, o repórter não pode fazer nada, foi ao vivo, mas é inadmissível que o jogador dê uma entrevista gravada, que a entrevista, o repórter grave ou a assessoria mande, tem um palavrão na entrevista e este palavrão vai ao ar. Não pode, gente. Isso é a falta de respeito com o público, com as pessoas que estão em casa. Aconteceu esta semana que passou no Rádio Alagoa. Essa entrevista que você está concedendo aqui aos craques da seleção do povo, me explica o que foi essa sua lesão aí para o torcedor? Ah, foi um treino, né, cara, que eu sou um jogador que eu não doso, eu trabalho pra caralho. Tá aí, se o jogador não teve a educação devida que ele devia ter por parte da sua família, não deve ninguém do rádio propagar esta falta de educação colocando no ar o palavrão que o jogador disse em uma entrevista gravada, infelizmente, que isso ocorreu nesta semana que passou. Tem muitas aqui, ó, no nosso notebook, né, no nosso notebook. Às vezes, gente, alguém no rádio está dando a classificação do campeonato, né, time com 10 pontos, com 9, com 8, com 7, quando chega naquele que tem menos, um ponto, digamos. Aí a gente fala, o time tal tem apenas um ponto, apenas significa que ele tem poucos pontos, um ou dois, né, apenas dois pontos, apenas três pontos, de acordo com a população que tem os times à frente dele. Agora, gente, eu nunca ouvi, confesso, apenas zero ponto. Isso não existe, gente, zero ponto. Zero ponto só existe aqui no maior dedo do microfone. É o primeiro colocado no grupo dele, no grupo H. O segundo é o Tareas da Argentina com 6, o terceiro é a Universidade Católica com 3. E na quarta colocação, o Sport Cristal do Peru com apenas zero ponto. Aí, você ouviu? Ele tem apenas zero ponto. Gente, isso não está correto. Com certeza, não está correto. Classificação do CSA. Qual a posição do CSA, vocês sabem? Hoje, décimo terceiro. O companheiro foi dar a classificação do CSA. Décimo terceiro. Preste atenção como ele passou esta informação da colocação do CSA. Repito, décimo terceiro colocado. Esse é muito maior do que o do jogo de hoje e até aqui do Criciúma. Vamos torcer. CSA que deu um pulito, CSA está lá embaixo, não. CSA está lá em cima. Décimo terceiro colocado. Ah, rapaz. Muito bem. Você ouviu? Ouviu? É isso mesmo. O CSA é o décimo treze colocado. Está vendo, gente? A colocação do CSA. Aproveitando para passar as outras colocações. As outras colocações aqui. Atualmente hoje, segunda-feira. O operário é o décimo quatorze. O CSA já é o décimo quinze. Tombense décimo dezesseis. É o nosso rádio, gente. Seus momentos curiosos. Tem muitas aqui no nosso notebook. Vamos trazer só algumas. Olha, está havendo muitas críticas ao Marcelo Cabo, treinador do CRB. O pessoal dizendo que o CRB não está jogando nada os noventa minutos. Não está jogando nada em nenhum momento. Está errado, gente. Tem um momento que o CRB está muito bem. Está muito bem. Marcelo Cabo deu entrevista e falou deste momento onde o CRB está bem. Presta atenção. O que melhorou, o CRB voltou melhor e as duas substituições. O time encaixou bem no segundo tempo. Acho que a gente fez um bom intervalo. Muito bem. Você viu aí, gente? O CRB está muito bem no intervalo. Vamos ver se dá para ganhar uns pontos no intervalo. Porque no primeiro e no segundo tempo, pelo futebol, não está dando para ganhar nada. Vocês ouviram na semana passada. Aquele jogo Cruzeiro e CSA, válido pela seletiva com a vaga para a Copa do Brasil. Teve um companheiro que disse que era decidindo o terceiro lugar do Alagoano. Quando o terceiro lugar já tinha sido o CSA, né? É contra o Muricy. Outro disse que era pela Copa Alagoas. A Copa Alagoas já acabou há muito tempo. E não acabou não, gente. Ainda estão falando do jogo Cruzeiro e CSA. Um falou, repito. E era decidindo o terceiro lugar. O jogo Cruzeiro e CSA. O outro disse que era pela Copa Alagoas. Mais um que foi falar do jogo. E ele fala qual a validade do confronto Cruzeiro e CSA. Vamos ouvir. Eu quero aproveitar aqui, porque o CSA deu uma nota oficial ontem. A respeito da atuação dos árbitros no jogo contra o Cruzeiro em Arapiraca. Jogo da seletiva da Copa do Nordeste. Ah, gente. Tá vendo aí? Copa do Nordeste. Deixa eu sentar. Eu fico emocionado com as informações que eu escuto no Rádio Esportivo de Alagoas. Agora, ó, falar que Cruzeiro e CSA é decidindo o terceiro lugar. É pela Copa Alagoas. E é pela Copa do Nordeste. Isso é fichinha, gente. Isso é coisa pouca. Vai ouvir agora a informação raiz. A verdadeira validade do confronto do CSA e Cruzeiro. Preste atenção. Já já vamos conferir o tempo do jogo. Já passamos de 16 minutos. Nessa etapa primeira, ninguém é de ninguém. Zero para o Cruzeiro. Zero para o CSA. É seletiva para a Copa do Mundo. Aê, gente. Tá vendo? Copa do Mundo. Aí é outro patamar, gente. É fantástico. É emocionante. Algumas informações que a gente ouve no Rádio Esportivo de Alagoas. A gente brinca. Mas isso aqui é uma crítica construtiva. para que os profissionais do rádio tenham cuidado, atenção e o principal responsabilidade com o que vai falar. Os ouvintes em casa acreditam. Acreditam e confiam. E eu, como ouvinte, que adoro escutar rádio, passo o dia trabalhando em casa, ouvindo todas as rádios, todos os programas. Eu gravo e gosto de gravar e escutar depois. E eu, como ouvinte, eu quero a informação correta. Eu acredito que a pessoa que está lá com o microfone, ela saiba o que está falando. Por isso que a gente traz aqui esses momentos curiosos do Rádio Esportivo Alagoano. Algumas falhas ao vivo. É normal, né? O rádio ao vivo, o imediatismo, a rapidez. Mas falhas em gravações é inadmissível. A rádio de Santana do Ipanema estava acompanhando e o pessoal de Maceió manda o material para lá, né? Um manda sobre o CRB, o outro do CSA, tem um comentarista. O pessoal de Maceió colabora, participa lá do programa da rádio de Santana do Ipanema e manda o material. E o rapaz daqui que come o CRB mandou o material do CRB para o programa lá, que eu gosto de escutar, da rádio lá de Santana do Ipanema. E nesse material ele entrevistou o Longuine. Gente, essa entrevista foi a entrevista mais rápida da história do rádio. Vamos ouvir. O nosso convidado é o Rafael Longuine, rodada experiente, conhece a Série B. Ele fala desse momento, o CRB não venceu ainda, mas por outro lado ainda tem 35 rodadas para o CRB. Acompanhe o que disse o Longuine, rodada experiente, meia do galo. São informações do Clube de Regatas Brasil aqui dentro da resenha esportiva da rádio Correio do Sertão. Valeu, Marcelo Rocha, obrigado por ter trazido a sua... Gente, se for uma gravação, se monta uma gravação, se envia, a outra rádio recebe. Ninguém ouve não antes de colocar no ar, para verificar que estava faltando, alguém esqueceu de colocar a voz do jogador. Um mandou, o outro recebeu, foi para o ar, isso foi para o ar. E sem a entrevista que foi anunciada. Acontece, não deveria acontecer, mas acontece no nosso rádio. Gente, o CRB Sport, né, é um jogo que já ocorreu muitas vezes. Ocorre onde este jogo? Em Maceió, em Recife. Tivemos agora, interessante, o Sport jogou aqui em Maceió, com o CSA. O CRB em Porto Alegre, com o Grêmio. Dois jogos, praticamente ao mesmo tempo, né, teve um momento que estavam os dois rolando. E as rádios transmitindo os dois, sempre dá confusão. Preste atenção na informação que foi ao ar aqui. Daqui a pouco segura o tempo de CRB Sport, lá em Porto Alegre. Tá aí, gente, que maravilhinha, CRB Sport em Porto Alegre. Imaginário, o jogo de CRB Sport acontece às vezes, gente. CRB já enfrentou o Fortaleza e Campina Grande, já enfrentou a Tuna Luso do Pará, em Recife. É, é, o CSA já enfrentou o Ceúbe de Brasília em São Luís do Maranhão. Acontece às vezes situações assim. A série D, vocês estão acompanhando a série D? O A e o CSA estão lá. Nesta fase, gente, eles jogam lá, entre si, né, e os quatro primeiros, são os quatro, se classificam. É isso? Os quatro primeiros colocados do grupo se classificam. É este o regulamento. Se classificam para a próxima fase. E tem outras fases, tem mata-mata, até se conhecer quem sobe. Mas não é que tem gente no Rádio Alagoano, pensando que esta fase já dá o acesso? É verdade. Vamos ouvir aí esta curiosa informação do morrer do microfone. O Ars é o líder. É, o líder do grupo A4 do Campeonato Brasileiro da série. Tem 6.1. TSE, né? É, empatou também ontem, é o vice colocado. Até que nasci hoje, estava a ASA e CSE na série C. Muito bem, olha só, que informação fantástica. Eu não sabia, eu não sabia que esta fase já dava o acesso. Você já poderia dar o acesso ao ASA ou ao CSE. Estou sabendo agora. Por isso que eu gosto do Rio Rádio Alagoano. Você fica muito bem informado. São muitas informações. Olha, o CSE contra o Esporte fez o gol no finalzinho, né? A torcida estava com um grito de gol engasgado na garganta. Você já ouviu esta frase, já ouviu, né? A torcida estava com um grito de gol, atravessado na garganta, extravasou, botou para fora. Não tem isso aí? Não falam mais ou menos? Mais ou menos assim se fala, né? Mas essa palavra que foi usada para essa situação, eu nunca tinha ouvido, gente. Achei curioso e trouxe aqui para o mordendo o microfone. Quando a gente acha que aprende tudo, que já sabe tudo, é quando a gente menos entende alguma coisa. Eu dou nota 8 para a partida. Foi bem interessante, taticamente falando. A gente via no semblante dos torcedores azulindos uma agonia que precisava ser jogada para fora. E aos 44 da segunda etapa, essa agonia foi jogada para fora, foi vomitada. Tá aí, tá aí, tá vendo, gente? Tá vendo? A torcida vomitou o gol. Já imaginou se estiver lanchando na hora, tomando café e tal, e ouvir as informações jantando, né? É, a torcida nunca tem ouvido, confesso. Aí não é nenhum erro, é um momento diferente. O mordeiro do microfone não só traz as gafas, os erros. Traz momentos diferentes. E este é um momento diferente, o momento em que a torcida vomitou o grito de gol. É por isso que a renovação do rádio é importante, né? Esses novos nomes que surgem no rádio trazem essas novas expressões que são fantásticas. Olha, Durandir Costa, Jorge Moraes, Jorge Lins, João José, Antônio Avelar. Nunca um deles falou que a torcida vomitou o grito de gol. Tá vendo? A evolução do rádio, é por isso que o rádio tem que estar sempre renovando e está cada vez melhor. Eu me emociono com algumas coisas que eu consigo gravar no nosso rádio esporte. Vocês já ouviram aquele áudio da Dilma explicando 30% de 25%? Já ouviram? Uma coisa meio enrolada. O companheiro foi dar o preço dos ingressos aí do jogo do CSA. Olha, eu ouvi umas três vezes e não deu para entender muito bem, não. Me lembrou a Dilma aquela história dos 30% de 25%. Vamos ouvir o preço dos ingressos do jogo do CSA. Ao estádio, sócio e torcedor adimplente poderá levar dois acompanhantes no próximo domingo. Quando a arquibancada baixa vai custar 15 a meia e 30 a meia. É também para esse próximo compromisso, a arquibancada alta. Porque a arquibancada baixa inteira vai custar 30 e a arquibancada alta inteira vai custar 60 reais. Ficou uma coisa meio confusa, mas aí a informação do preço dos ingressos para o jogo do CSA. Olha, você que faz apostas, tem esses negócios de apostas aí nos bares, né? Aí vai fazer uma aposta. Gente, tem gente perdendo dinheiro, né? Pessoal, não tem o palpito certo, joga e perde. Tem muita gente que perde dinheiro, olha. Vou dar uma dica para vocês. Tem um rapaz lá na rádio de Santana do Ipanema, especialista em dicas. É irmão da mãe de Nágio. Previsão dele para Grêmio e CRB. Vamos ouvir. CRB ou Grêmio? Grêmio ou CRB? CRB. Placar. CRB. Não, o CRB vence. Vai ganhar. Vai ganhar. Não, não vou ser o placar não. Diga. Não, ele vai ganhar. Agora de quanto? Fala. CRB ganha. CRB ganha. Sempre quando você aposta em um time dá o contrário. É, mas vai dar CRB. Agora vai ser o contrário mesmo. Vai ser CRB mesmo. Você está confiante. 1 a 0 CRB. 1 a 0 CRB. E o Grêmio vai ser melhor em jogo, em campo, mas não vai ganhar. Perde. Perde. Tem certeza? Absoluto. Pode, pode, pode apostar isso. Você não tem dúvida nenhuma? Nenhuma. Está aí, gente. Quase acerta, né? Quase acerta. O cara é bom no palpite. Errou por pouco. Por pouco. Está certo? Falei disso na semana passada. Jogos de brasileiros, por exemplo, Série A. Tem Atlético Paranaense. Tem Atlético Mineiro. E é o Atlético Goianiense. Então, quando um profissional do rádio vai dar os resultados, tem que falar. Você não pode dizer, tipo assim, Flamengo perdeu para o Atlético. Que Atlético foi? Você tem que dizer de onde é o Atlético. Porque tem três. Você vai falar da Série C. Tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem o Botafogo de João Pessoa. Então, você tem que falar de onde é o Botafogo. Agora, se você vai dar o resultado de um campeonato estadual, aí não precisa, gente. Pelo Campeonato de Goiás, o Atlético ganhou do Vila Nova 1 a 0. Não precisa dizer pelo Campeonato de Goiás, o Atlético Goianiense. Porque só pode ser o Atlético Goianiense. É redundância. Aqui, o companheiro foi falar do Campeonato Paraibano. Estava rolando até alguns dias. Nem sei se ainda está ou se terminou. Preste atenção aqui, ele informando o jogo do Botafogo. Semifinais do Campeonato Paraibano. Sim, ainda temos estaduais. Botafogo da Paraíba 1. E aí, pelo Campeonato Paraibano, o Botafogo da Paraíba precisa completar. Se é o Campeonato Paraibano, vai ser de onde o Botafogo? Do Rio? De São Paulo? Não. Só pode ser da Paraíba. Não é necessário. Tem resultados estaduais. A não ser que haja no estado dois clubes com o mesmo nome. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem o Guarani de Bagé. Guarani de Venançozares. Minas Gerais, tem o Democrata de Governador Valadares. Democrata de Sete Lagoas. No Rio Grande do Norte, tem o Potiguar de Mossoró. O Potiguar de Currais Novos. Nem sei se esses clubes, todos eles, estão jogando estadual. Não estou acompanhando. Mas tem estados que têm clubes homônimos, com o mesmo nome. Aí você tem que citar a cidade. Mas no caso do Botafogo de João Pessoa, o Botafogo da Paraíba, não é necessário o Campeonato Paraibano, se dizer, o Botafogo da Paraíba precisa, né, gente? Já é o Campeonato Paraibano. E para encerrar, as mordidas desta segunda-feira, dia 2 de maio, toda segunda-feira, aqui no canal, vou trazer o quadro Mordendo o Microfone. Toda segunda-feira. Fecha aqui para fechar. Gente, uma situação que eu ouço muito no rádio. Não façam isso. Respeitem o rádio esportivo Alagoa. Estou falando de quê? Muitas vezes a assessoria manda uma entrevista do jogador. Você pega a entrevista e edite. Tem gente que pega e coloca no ar só as respostas do jogador. A resposta do jogador. Aí passa cinco minutos o jogador falando e respondendo. Você só ouve a voz do jogador. Você não ouve a voz de quem fez a pergunta. Não sei se você está aí no áudio e cortam. Não importa o motivo. Não pode ir para o ar uma coisa dessa. Essa daqui foi umas dez perguntas que o jogador respondeu. É tipo assim, o jogador falando assim, olha, vai ser um jogo difícil. Eu acho que nós... É, vai ser um jogo difícil. Nós vamos fazer tudo para vencer o jogo. Não, eu estou feliz. Estou felicinho aqui no CRB. O grupo é bom. O ambiente é tranquilo. Olha, depende do treinador. Ou seja, o jogador está respondendo a várias perguntas. Só que a rádio lá é dito. Tira a voz de quem pergunta e deixa todas as respostas juntas. Você em casa não entende nada. Eu já tenho experiência. Eu noto que o jogador já está respondendo outra pergunta que você não ouviu. Então, gente, não bota isso no ar, não. Para botar uma porcaria deixa no ar, só respostas de um jogador que foi entrevistado, não coloque. Se tem preguiça de editar, se não tem funcionários para editar, se não tem tempo para editar, não coloque. Para colocar, isso é ridículo. Isso suja o rádio alagoano. Eu não ouço isso, não ouço coisas assim em rádios do meu estado. Só em Alagoas. Vamos ouvir o fulano e tal. Aí entra o cara cinco minutos, o jogador, você nota que ele está respondendo a várias perguntas. Só que você não ouve as perguntas. Eles só montam a voz do jogador. Trazer aqui desse jogador, só ele respondendo duas perguntas. No caso, só a voz dele. Você nota que ele está respondendo a outra pergunta, mas que você não ouve em casa. Isso é uma coisa que não deveria ocorrer no rádio esportivo Alagoas. E eu acredito que tudo que a gente viveu até aqui, principalmente nesses últimos jogos, tem nos trago bastante lições para a gente poder tirar o melhor possível de tudo isso. Com certeza, eu acredito que todo desfalco que a gente tenha, ele vai fazer falta. Muito bem, você ouviu. Gente, não façam mais isso. Respeitem o rádio. João José, Antônio Avelar, Jorando e Cocho, os grandes nomes do rádio, Jorando e Guido, nunca fizeram isso. Os grandes nomes do rádio, no tempo de ouro do rádio esportivo de Alagoas, onde você ligava o rádio. Não precisava nem vinheta, você sabia de quem estava falando. Qualquer um que falasse, você sabia quem era. Não se fazia isso, porque isso vocês fazem hoje. Não façam, bora. Se a rádio não tem condições, não tem gravador, não tem ninguém que grava, não bota isso no ar. Não bota isso no ar. Um jogador respondendo a várias perguntas, você não ouve as perguntas. Tá bom? Próxima segunda-feira, de novo, vamos trazer o nosso mordendo microfone. Tá certo? Canal Futebol Alagoando para sempre. Essas curiosidades, momentos interessantes do nosso rádio, pequenas gafas, grandes erros e alguns momentos engraçados. Não é isso? Algumas coisas que não deveriam ocorrer, mas ocorrem. Mas quem sabe a gente aqui alertando, aos poucos, algumas coisas que ocorrem, deixem de ocorrer. Tá bom? Canal Futebol Alagoando para sempre. Se inscreva, participe, comente, deixe seu like. Colocamos aqui muitos gols do passado, vídeos raros, áudios do passado do Rádio Esportivo de Alagoas. E agora também, com o nosso quadro, mordendo o microfone, as gafas, as pequenas gafas do Rádio Esportivo de Alagoas. Um abraço a todos. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado. Raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas. Estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano. Seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores. Para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.